Eu não. Mas coitado do dono do carro, né? Ele fica todo arranhado o teto. Temos mais um radarzinho. Ai, 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 ai. Bom dia, meninos, meninas e outros. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom dia. Tchau. Tchau. Vamos lá. Matinho, matinho. Galera, muito legal ver aí o crescimento do canal. Gente chegando todo dia. É uma satisfação muito grande. Está com vocês. A gente interagindo aí pelos comentários, pelo Google+. Muito show Tome radar Ô tiozão, não faz isso não, brother Agora que não dá pra eu parar aqui não Mas, pô, loucura atravessar ali assim Ficar parado no meio da pista Fazer um videozinho Vou passar aqui na praia Muita gente nova chegando no canal Não conhece a cidade de Macaé Vamos então passar aqui pra mostrar A orla para vocês Eu queria entrar para a direita Vamos Boeira, terra, tudo jogando em cima de mim Faz parte Vamos passar aqui então Mostrar para vocês Cheiro de terra A orla A outra parte da orla Aqui de Macaé Para vocês conhecerem Ó, passarinho Eu falei passarinho Mas aquilo não é passarinho Eu não sei o que é aquilo aí não Não é um pato também Não sei qual é eu não Mas coitado do dono do carro Fica todo arranhado o teto Esta é a boa goa Guarda municipal Guarda municipal Fazendo sua ronda Enquanto nós passeamos Estamos chegando Estamos chegando Temos uns prédinhos Olha eu tirando foto Dessa casa Com vista para o mar O senhorzinho ali Tomando o sol da manhã dele É isso aí Por lá na praia Tem dessas coisas Muito agradável Pra você ter uma orla Arrumadinha Então fica melhor ainda E a orla aqui de Macaé De fato está A cidade como um todo Está ficando boa É uma cidade de interior Galera A gente está Aproximadamente aí 190 quilômetros Do Rio de Janeiro Mas Na minha avaliação Para uma cidade de interior Ela tem oferecido Muitos recursos Então Eu Não tenho do que reclamar Da cidade não Há situações que de fato Não agradam Eu aprendi a conviver Em prol das Situações que temos aqui Que são Muito boas Então Para quem está acostumado Num grande centro Eu sou de São Paulo Quando vem para cá Estranha Mas Eu acho que Quem vem hoje Para cá Estranha menos Do que quando Eu cheguei aqui Ao skate É isso aí Terminamos aqui Esta parte da orla Apresentando aí Para vocês Então Valeu Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui E assim Outro Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri